Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá eu sei Noite de São João Porque há São João onde festejam Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá eu sei Noite de São João Porque há São João onde festejam Para me arrumar Há uma sombra Luz de fogueiras na noite Na noite um ruído De gargalhadas Os baques dos saltos Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá eu sei Noite de São João Porque há São João onde festejam Para a minha alma Há uma sombra Luz de fogueiras na noite Na noite um ruído De gargalhadas Os baques dos saltos Os baques dos saltos Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal E um grito casual De quem não sabe Que eu existo De quem não sabe Que eu existo Que eu existo E um ruído De quem não sabe Que eu existo De quem não sabe Que eu existo E um ruído De quem não sabe